E aí, gente? Bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre transporte ativo e, em seguida, transporte em grande quantidade. Ok? Bom, como nós comentamos anteriormente, o transporte ativo é a passagem de quê? De um soluto, agora, do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, contra o gradiente de concentração. Na aula anterior, nós chegamos a falar sobre transporte passivo, falamos sobre as difusões, difusão simples, facilitado, o que era o gradiente de concentração? Ou seja, o transporte ativo vai contra o gradiente de concentração. Para isso, a gente usa uma bomba. Não é essa bomba, tá? É a chamada bomba de sódio e potássio. Nada mais é do que uma proteína que utiliza energia, que é o ATP, para bombear sódio e potássio entre as membranas. A gente vai conversar sobre isso agora. Bom... Então, essa daqui é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela nada mais é do que uma proteína, cuja função dela é gastar energia, ela gasta uma energia para bombear sódio para fora e potássio para dentro. Se você observar, ela sempre vai bombear três sódios para fora e dois potássios para dentro. Professor, para que isso? Onde isso acontece? Como isso acontece? Bora aqui que nós vamos mostrar em nosso quadro branco. Aqui, abriu o nosso quadro branco. O que vai aqui? Eu quero que vocês prestem atenção que a bomba de sódio e potássio, o que ela é? Ela é uma proteína transmembrana, está ela aqui bonitinha. O que ela faz? Ela pega o ATP, esse ATP é oriundo da molécula de glicose, esse processo de como surge o ATP, nós vamos aprender durante o processo de respiração celular, será nas próximas aulas. Então, a molécula de glicose produz o ATP, o ATP vai até a bomba. Quando ele chega na bomba, esse ATP é convertido em ADP e fosfato. Ou seja, um dos fosfatos da molécula de ATP, o que é o ATP? Trifosfato. Um dos fosfatos se solta, esse fosfato aqui se solta, e esse fosfato aqui, ele vem ativar a bomba de sódio e potássio. No momento em que ele ativa a bomba de sódio e potássio, a bomba de sódio e potássio vai bombear. Como assim? Ela vai pegar três sódios e vai bombear eles para fora. Pronto. Vamos para fora. Ao mesmo tempo que ela pega dois potássios e bombeia dois potássios para dentro. Tum. Observe que do lado de fora já está cheio de sódio e do lado de dentro já está cheio de potássio. Mas ela não para. Por que ela não para? Porque a função dela é manter a concentração alta de sódio do lado de fora e potássio do lado de dentro. Isso faz com que a membrana acabe criando uma carga positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Professor, por que é negativo do lado de dentro se só está entrando carga positiva? Na verdade, o que acontece? Se você reparar, toda vez que a bomba for ativada, o que ela faz? Ela pega três cargas positivas. Ela vai pegar três cargas positivas e vai mandar para fora três cargas positivas. Mandou para fora, chegou lá fora, três cargas positivas. Enquanto que ela manda aqui para dentro, duas cargas positivas. Ou seja, tem sempre uma carga positiva a mais do lado de fora. Isso acaba criando o quê? Uma positividade um pouquinho maior do lado de fora em relação à parte de dentro. Então, faz com que você tenha o quê? Uma membrana do lado de fora mais positiva do que o lado de dentro. Isso faz com que crie uma positividade maior do lado de fora e que o lado de dentro fique menos positivo, o que dá uma sensação de negatividade na membrana. Beleza? Estamos voltando para a aula. Então, a bomba de sódio e potássio tem essa função, que é bombear a concentração, o sódio e o potássio. Para que serve isso, professor? Gente, as nossas membranas precisam dessa concentração de sódio alta do lado de fora e de potássio alta do lado de dentro para transmitir impulsos nervosos, para receber determinados sinais, para usar para transportar outras substâncias, como, por exemplo, a bomba de acoplamento, que eu vou falar daqui a pouquinho. O transporte acoplado ou cotransportadora, ela usa a energia gerada pelo gradiente de concentração da bomba de sódio e potássio para transportar outras substâncias. Vou pegar esse exemplo aqui. É uma proteína carreadora de glicose. Se você observar, a concentração de sódio do lado de fora, como eu já mostrei, é alta. Por que ela é alta? Porque a bomba de sódio e potássio está garantindo que ela é alta. O sódio quer fazer o quê? Ele quer entrar, gente. O sódio quer entrar. Professor, mas por que ele quer entrar? Gente, é muito simples o motivo dele querer entrar. Olha só. Vamos lá em uma usina hidrelétrica. Se você pega lá, o que é uma usina hidrelétrica? Você pega um rio, constrói uma barragem. Cluf. Construiu uma barragem. Se eu construir uma barragem, a água desse rio vai ser o quê? Represada. Se ela está sendo represada, se essa água está sendo represada, você vai acumulando energia cinética do lado de cá. Por quê? A vontade da água é ir para lá, porque você está acumulando ela aqui. Você está represando o rio. Você está represando esse rio. Aí, você vem aqui e faz um orifício na barragem. Você tem aqui uma abertura dentro da barragem. Deixa eu fazer minha abertura aqui mais bonitinha. Você tem uma abertura aqui dentro da barragem. Pronto. Minha abertura está bonitinha. E aqui dentro, você vai ter um local onde vai ter o rotor. Vamos preencher o rotor, fazer um buraquinho para o rotor. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Depois, vamos pôr o rotor aqui dentro. Oita, o rotor. O rotor vai estar aqui. O que vai acontecer? Quando a água, você abre a comporta aqui, a água vai passar por aqui por dentro e ela quer chegar aqui embaixo. A água quer. Por que ela quer? Porque, na verdade, essa força aqui é uma força cinética mantida pelo fato de você ter represado essa água aqui. Então, ela quer passar para cá. Quando ela passa para cá, ela movimenta o rotor geral aqui e isso vai converter energia cinética em energia elétrica. Beleza? Até aqui? Bom, vamos agora ao nosso problema com a proteína cotransportadora. Essa proteína cotransportadora, nada mais, ela vai fazer a mesma coisa que a usina hidrelétrica faz, só que mais ou menos vai tentar aproveitar. Por quê? A bomba de sódio e potássio está aqui. A bomba de sódio e potássio está garantindo que, do lado de cá, está cheio de sódio. Não é? Mas você está acumulando uma enorme quantidade de sódio do lado de cá. Esse sódio, o que ele quer fazer? Cara, esse sódio, ele nada mais quer do que entrar. Porque se está cheio de sódio aqui, olha a quantidade de sódio. Então, o sódio está louco para entrar. Então, essa proteína usa a vontade do sódio de entrar e ela tem um local que permite a ligação com o sódio. Então, o sódio vem loucamente e se liga aqui, olha. Liga aqui, liga aqui, aqui. Aí o sódio vem, clau, encaixa aqui. Mas ele não só quer encaixar, ele encaixa e quer entrar. Olha, ele quer entrar, ele quer entrar. Como ele quer entrar, a proteína também tem um sítio de ligação para a molécula, como a molécula de glicose. Está ela aqui, olha. Também quer entrar, mas só que a molécula de glicose não está podendo entrar. Porque aqui dentro está cheio de glicose. Então, naturalmente, ela pode entrar? Não. Então, ela precisa de alguém que a leve lá para dentro. Aí ela tem um sítiozinho que liga ela aqui, liguei. Mas quem empurra ela para dentro? A vontade de entrar é de quem? Do sódio. O que vai acontecer, então? O sódio vai empurrar todo mundo lá para dentro, rodando a molécula. Quando ele rodar a molécula, o que vai acontecer? No momento em que ele rodar a molécula, a molécula roda como um todo, joga lá para dentro. Quem? A glicose e o sódio. Eles se soltam. No momento em que ele se soltar, a proteína volta à sua posição original. O sódio, depois, é bombeado novamente lá para fora, através da bomba de sódio e potássio. E a molécula de glicose, que estava do lado de fora, foi parar para o lado de dentro, contra o gradiente de concentração. Então, essa é uma proteína acoplada, porque ela usa, ela vai contra o gradiente de concentração. Você olha e observar, ela não é ativa, propriamente dito, porque ela não está gastando ATP. Mas ela usa quem? A energia gerada pela bomba de sódio e potássio para transportar uma molécula lá para dentro. Beleza? Voltando para a nossa aula. Então, com relação a transporte ativo, a gente tem a bomba de sódio e potássio, como nós falamos anteriormente. Olha, a bomba de sódio e potássio e o transporte acoplado, que para alguns ele vai ser considerado como transporte ativo, pelo fato de ele usar a energia da bomba de sódio e potássio. Beleza? Continuando, nós vamos agora falar sobre transporte em grande quantidade. O que é o transporte em grande quantidade? É o transporte em que a célula precisa mudar a estrutura de membrana para capturar ou liberar uma enorme quantidade de substâncias. E esse é o chamado transporte em grande quantidade. O transporte em grande quantidade, como eu já falei, é o fluxo de grande quantidade de substâncias através da membrana. Ele pode acontecer de fora para dentro, chamado de endocitose, ou de dentro para fora, chamado de exocitose. No caso da endocitose, essa endocitose é dividida em dois tipos. Ela é dividida em pinocitose e fagocitose. A pinocitose geralmente é a entrada de substâncias fluidas ou insolutas. A fagocitose, substâncias particuladas, uma partícula sólida. E a saída é a exocitose, que é só excreção ou liberação de substâncias. Só um recapitulando. Recapitulando a estrutura. Quando nós falamos de biologia celular, em nossa aula anterior, 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 eu expliquei para vocês que a célula não tem nada lá dentro, está nadando, flutuando. Está todo mundo muito bem preso, muito bem sustentado. Por conta de quem? Por conta do nosso amigo citoesqueleto. O citoesqueleto mantém toda a estrutura da célula fixa e mantém também a forma da célula. Por isso, se a célula quer mudar a sua forma, ela precisa mudar também quem? O citoesqueleto. É o citoesqueleto que controla a forma da célula. Então, vamos lá. O que é a pinocitose? A pinocitose nada mais é do que o aparecimento de uma valeta, de uma invaginação na membrana. A célula, ela cria uma valeta, um canal, por onde o fluido vem descendo e ele é capturado para dentro da célula. Como que essa valeta surge? O citoesqueleto, ele é desmontado e puxado para dentro. Olha só. Isso vai criando a depressão até que a substância possa escorrer aqui para dentro e entrar para dentro da célula. Então, olha aqui. Pinocitose é o processo de entrada de moléculas, principalmente fluídas, como eu expliquei, através da membrana plasmática por meio da invaginação. Então, o citoesqueleto puxa a membrana para baixo, ele vem puxando, 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 e a membrana se fecha, se fundindo, formando a vesícula. Essa vesícula a gente chama de fagossoma. Então, voltando aqui, a membrana é puxada para baixo, olha. E assim, cria-se a invaginação da membrana. Beleza? Já o processo de fagocitose, ele demanda uma emissão de membrana. A membrana é projetada para fora para capturar e depois envolver a partícula. Nesse processo, você tem que ter uma projeção da membrana. A membrana precisa ser jogada para fora. Para isso, o citoesqueleto precisa ser projetado para frente. Então, olha só. Aqui, o citoesqueleto é projetado para frente, empurrando a membrana para fora. É esse movimento que ele vai fazer. É claro que não só é esse murundunzinho, né? Ele vai ser projetado muito além disso, envolvendo a partícula, capturando a partícula a ser fagocitada. Olha só aqui no exemplo. Então, o processo de fagocitose é a entrada de moléculas através da membrana por meio da emissão dos pseudópodes. A célula emite, o pseudópode envolve a partícula, cria o chamado fagossoma e engloba aquela partícula para dentro da célula. Então, a pinocitose, a membrana é puxada para dentro, cria-se uma invaginação. Na fagocitose, cria uma evaginação ou um pseudópodes. O que é um pseudópode? Pseudo é o quê? Falso. Podes, pés. Então, os pseudópodes são projeções de membrana que envolvem as partículas a serem fagocitadas. O processo de fagocitose e o processo de pinocitose, eles seguem basicamente todas essas etapas que nós vamos ver aqui agora. Primeiro, a quimiotaxia, que é a identificação da partícula, tanto na fagocitose quanto na pinocitose. Depois, a emissão do pseudópode envolve a partícula e cria-se o fagossomo. Na pinocitose, você tem a invaginação. Na fagocitose, você tem a emissão do pseudópode. Fechou? Formou um fagossomo. O que é um fagossomo? Fago vem de comer. E somo vem de vesícula, de somar, de adicionar. Então, isso aqui é um fagossomo. Esse fagossomo vem sendo trazido para dentro da célula. Quem vai ligar neles, camarada, é o nosso amigo lisossomo. O lisossomo, como nós já vimos anteriormente, é uma bolsa cheia de enzimas digestivas. O que ele vai fazer? Um se funde ao outro. Os lisossomos se fundem ao fagossomo. No momento que o lisossomo se funde ao fagossomo, ele cria um negócio chamado de vacúolo digestivo. Porque agora vai acontecer o quê? A digestão da partícula. Então, a partícula é digerida. Olha aqui que bonitinho. Aquilo que pode ser aproveitado, a célula absorve. O que não pode ser é chamado de corpo residual e é mandado para fora da célula. Como? Simplesmente a vesícula se liga na membrana e ela abre, jogando as substâncias para fora. Todo o processo de exocitose vai acontecer desse jeito. A vesícula vem, se liga na membrana, se funde e joga para fora. Todo o processo vai acontecer dessa mesma forma. Então, todas essas etapas do fagossomo, vacúolo digestivo, fundir com o lisossomo, digestão da partícula, formação do corpo residual e jogar para fora, acontece na fagocitose e na pinocitose. Olhem e prestem atenção. Isso vai acontecer em ambos os casos. Aqui, tem uma microscopia mostrando um macrófago emitindo o pseudópolis. Se você olhar, parece que o Homem-Aranha é capturando as coisas. Então, olha só. Olha os pseudópolis. Vão longe. E ele envolve a partícula e depois ele engloba lá dentro. Ele pode simplesmente lançar o pseudópolis, capturar o negócio. Pode capturar o negócio e depois englobar. Ok? Aqui tem um videozinho que ele mostra o processo. Olha só. Você tem aqui uma ameba envolvendo dois paramestros com seus pseudópolis. Ela vai englobando os dois. Olha só. Olha o movimento do pseudópolis. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Olha só que bacana. Olha, você vê ela emitindo o pseudópolis. Ele vai envolvendo, olha só, os paramestros. Vai envolvendo. Eles nem se dão conta de que estão sendo punidos. Eles só percebem que estão sendo atacados quando o isossomo se funde com o vacúolo do fagossomo, virando vacúolo digestivo. Aí começou a atacar eles. As enzimas começaram a destruir eles. Aí os bichinhos percebem que eles estão lascados, que eles vão morrer. Então, esse processo aqui é um processo de fagocitose. Você vê que não é um processo tão lento. Olha só. Você vê, olha só, a projeção das membranas indo em direção ao fagossomo, ao paramestros, envolvendo eles, formando os fagossomos. Quando forma o fagossomo, aí depois o isossomo se funde. Aí o isossomo agora vai se fundir, as enzimas são liberadas e o bichinho começa a atacar o outro lá dentro. E depois ele vai digerindo. Aquilo que pode ser aproveitado, ele absorve. E aquilo que não pode, ele vai lançando para fora pelos processos de exocitose que nós falamos agora há pouco. Então, agora a gente vai fazer um resumo do conteúdo que a gente abordou aqui hoje. Quais são os dois tipos de transporte em quantidade? Exocitose e endocitose. Exocitose, a vesícula vem, olha aqui, olha, e se funde na estrutura e joga a molécula para fora. Joga a molécula para fora. E a endocitose? A entrada da substância de dois tipos. Pela pinocitose, acontece uma invaginação da membrana, a formação de uma valeta, por onde a substância é drenada e depois forma-se a vesícula em solução, olha aqui, olha. E a fagocitose, que ocorre pela emissão do pseudópode. Como eu falei, o citoesqueleto projeta a membrana para fora, envolve as partículas e traz para dentro o vaculo, que é o fagossomo. Beleza? Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe o seu like aí no vídeo se você gostou. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, uma batatinha enterrada na terra. Na terra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!